Lembra do agroglifo que apareceu em uma lavoura de trigo no oeste de Santa Catarina? Pois o maior mestre em ufologia do Brasil garante que ele é verdadeiro. Você vai conferir agora o trecho de um bate-papo que eu e o mestre Chico Santos tivemos com o Adhemar Geovaerde. Confira aí! Santa Catarina tem se tornado destaque justamente por isso, né? São aqui que aparecem esses desenhos misteriosos nas lavouras e já há um bom tempo. E com um padrão bem interessante. Eu acompanhei essa história toda. Eu fui a todos os agroglifos, menos a esse último, no dia 4 de outubro. Tem uma foto sua lá. Tá? Olha lá. Tá aqui, tá a foto. Pesquisei. Tá aqui. Pesquisei in loco. E nos primeiros anos dos agroglifos, houve um ceticismo enorme de todo mundo. Inclusive dos próprios ufólogos, de que esse fenômeno era sério. Olha aí, ó. Isso que aconteceu em outubro. Olha o tamanho disso. A Jaque, minha companheira, esteve lá no dia seguinte ao surgimento desse agroglifo. E aí ela foi lá e disse, é verdade. Ela foi, foi com mais três pesquisadores e confirmaram, sem sombra de dúvidas. Como que se faz uma coisa dessa? Eu entrevistei em 2008, quando surgiu o primeiro agroglifo em Ipuaçu, e é sempre em Ipuaçu. O raio, Chico, cai sempre no mesmo lugar, Aline. Sempre no mesmo lugar. Ou é Ipuaçu, ou é todo velho. Regiões ao redor. É uma região ali. É. Por quê? Não sei. É uma região forte produtora de trigo. Forte na suínocultura também. Exato. Eu acho que tem muito a ver com isso, porque são culturas que são buscadas na questão dos agroglifos. Mas, por exemplo... Não só no Brasil. Abelado Luz, que fica só a 40 quilômetros de Ipuaçu, também tem trigo. E não aconteceu nada lá. Campos novos, é que vem mais perto. É. Alguma coisa no solo? Ou é uma georreferência? Não sei. Nós não sabemos qual é o significado desses. Eles não mandaram o funcionário. É por aqui. Joga a bomba. Por que Ipuaçu? Acabar com o negócio. Por que Ipuaçu? Podia ter sido em Botucatu. Por que essa propriedade? Porque é a segunda vez dentro da mesma. O terceiro círculo não deu tempo. Alguém chegou, ó. Eles amassaram dois círculos, o terceiro não deu tempo. Ou é o desenho. Você sabe que tem uma curiosidade nesse filme. Tem alguém na roça. Tem alguém, tá vindo. Sabe que tem uma curiosidade nesse fenômeno? São seis pétalas, né? Isso. Duas são um pouquinho maiores do que as outras duas. Eu acho que é um teste que essas inteligências fazem para ver se nós somos espertos o suficiente para descobrir. Eles fazem isso. O Aurélio faz a pergunta. Sempre os ramos estão deitados para a mesma direção ou tem variação? Não. Dentro do agroglifo pode ter, ao mesmo tempo, figuras com as plantas deitadas no sentido horário e no sentido anti-horário. No mesmo agroglifo pode acontecer isso aí. Muito bem. Você me dizia de que no Brasil 100% deles são verdadeiros, é isso? É, nunca. Aconteceu uma fraude uma vez em Chapecó. Em Chapecó. Em Chapecó, mas numa plantação de uma propriedade rural lá, de uma propriedade universitária, aliás, de pesquisa rural. Não me lembro agora qual é a instituição. Foi a única que você tem em registro. A única, mas uma coisa tão mal feita. Tosca. Os caras largaram as ferramentas que eles usaram. Eles pegaram um cabo de vassoura, enfiaram uma garrafa pet com areia de um lado, outra garrafa pet com areia do outro lado e foram amassando. Mas, Chico, quando você entra num agroglifo... Verdadeiro. Verdadeiro. E depois você entra num falso, você nota mais nitidamente a diferença.